Muito bom dia pra você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar, gente. Tudo bem com vocês? Pontualmente 6h45, tá na hora. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Vilches. Bom dia pra você que acompanha o Evangelizar em forma a partir de agora. Aqui de Curitiba, no meu Paraná, falamos ao vivo pra tudo quanto é canto desse Brasil, nosso sinal parabólica. Quase 2.200 cidades que recebem nosso sinal canal aberto. Bonito, uma barbaridade em sinal HD. Bacana mesmo. Vamos de notícias e de informação? Mostrar pra vocês o que vai ter de destaque no programa de hoje. Tacalepau! Os efeitos da chuva anormal no Paraná. Os estragos se concentram nas regiões sudoeste e oeste e o Estado segue em alerta para novos temporais nessas mesmas regiões. Municípios irão definir se ônibus serão de graça no domingo de eleição. Por que Salvador tem a gasolina mais cara do Brasil? E a convocação da seleção, que pode ter 55 jogadores. O Evangelizar em forma desta sexta-feira, 20 de outubro, já está no ar. E vamos mostrar pra vocês como está o amanhecer aqui na capital do Paraná. Agora, imagens ao vivo do centro da cidade. Uma vista panorâmica geralzona do centro mesmo. Incrível, não está chovendo hoje. Choveu uma barbaridade. Temperatura na marca dos 16 graus. E tem uma curiosidade a respeito do clima de hoje aqui em Curitiba, viu gente? A previsão fala que logo mais vai dar uma subida de temperatura, depois vai chover, depois o sol vai abrir. Tudo no único dia. Do jeitinho que o curitibano está acostumado. Mas vamos de informações e notícias a respeito de um caso que nós tratamos aqui no começo da semana. Um episódio envolvendo um turista que acabou morrendo nas cataratas. A suspeita na época, que nós informávamos, né? De que ele foi tentar fazer uma selfie. Caiu e, ó, foi lá pra água. Bom, esse corpo foi encontrado e outras informações foram confirmadas. Primeiro, que nós já tínhamos noticiado de uma forma errada, em função da primeira informação que foi divulgada pra gente. De que o turista era argentino. Nada. Canadense. E eu queria que você se atentasse pras informações da Luciana, porque ela vai falar também um ponto pitoresco que me chamou a atenção. Que é a idade desse turista. Luciana, bom dia. Olá, as chuvas estão acima da média para outubro no Paraná. De acordo com o Climatempo, a primeira quinzena do mês foi marcada por acumulados em excesso em diversas localidades do estado. Chuvas que fizeram, por exemplo, com que as cataratas do Iguaçu registrassem a sua segunda maior vazão da história. 16 milhões e 500 mil litros de água por segundo. Foi esse cenário das cataratas com a alta vazão que atraiu e acabou causando a morte de um turista canadense. O acidente aconteceu no dia 18, quando ele tentava tirar uma selfie no lado argentino das cataratas. O corpo só foi encontrado 24 horas depois, já próximo à cidade de Foz do Iguaçu. Vale lembrar que desde o início dessa alta vazão, a direção do Parque Nacional do Iguaçu fechou as passarelas das cataratas para visitação no lado brasileiro. E olha, de acordo com a Defesa Civil, no Paraná, sete pessoas morreram por causa das chuvas que caíram desde a semana passada. E outras 16 mil foram afetadas em 38 municípios do estado. Os estragos se concentram nas regiões sudoeste e oeste e o estado segue em alerta para novos temporais nessas mesmas regiões. De Maringá, Luciana Macedo para a TV Evangelizar. Valeu, Luciana. Obrigado pelas informações. Eu estava até conversando com a Vanessa, com a turma aqui, gente, porque essa primeira notícia do turista, falávamos que era argentino, e eu deduzia que era um rapaz jovem, pelo hábito de fazer a selfie, mas não veio confirmada que era um canadense de 60 anos de idade. É por isso que toda uma investigação foi aberta para saber melhor dessa história, né? Será que realmente foi essa situação? De ele tentar invadir uma área para fazer uma selfie? Ou acabou escorregando? Tudo isso vai ser investigado e a gente vai acompanhar. Vamos falar da previsão do tempo agora para tudo quanto é canto? Agência Clima Tempo no Ar, tá aquele pau. Nesta sexta-feira, a passagem de uma frente fria entre as regiões sul e sudeste do Brasil provocou aumento da nebulosidade nos estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, em Mato Grosso do Sul, parte do sul de Goiás, estado de Mato Grosso, até áreas do sul de Rondônia. Nessas regiões, a chuva já pode começar pela manhã e se estende ao longo do dia. As temperaturas também ficam mais amenas. Ainda chove forte no sul e oeste de Minas Gerais e em capitais como Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Mas essa chuva se concentra mais no período da tarde. Ao longo do dia, a temperatura sobe e o ar ainda fica abafado. Aumenta também as rajadas de vento em todo o centro-sul do país, podendo até ultrapassar os 70 km por hora em alguns municípios. Já no estado de São Paulo, rajadas entre 50 e 65 km por hora. O tempo ainda segue firme em parte do interior do Nordeste, na maior parte da Bahia, Espírito Santo, norte de Minas e também na capital Macapá. Mas todas as demais áreas do Brasil ainda com muita umidade e pancadas de chuva ao longo da sexta-feira. Em Porto Alegre, máxima de 23 graus. Máxima de 29 graus em Cuiabá, 34 graus no Rio de Janeiro e 31 graus em Salvador. Brasilzão praticamente inteiro azul, né gente, de chuva. E o Data Views permanece de pé, viu? 21 dias do mês de outubro, Vanessa. E só dias de sol, só dois. E foi curiosa a previsão, né? Eles nem arriscam mais, viu, X? Então vai chover, vai fazer frio, tudo junto. Um deles vai acertar. Não tem erro, não tem erro. Começamos com informação, olha só, gente. Os consumidores que recebem aquelas chamadas automáticas abusivas, e são chatas mesmo, poderão ter um alívio temporário a partir de novembro. É que a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, anunciou um reforço das punições para as empresas que praticam o chamado telemarketing abusivo. A partir do próximo dia 3 de novembro, serão bloqueadas por 15 dias as empresas que gerarem pelo menos 100 mil chamadas curtas por código de acesso em um dia, ou gerarem pelo menos 100 mil chamadas diárias, cuja proporção de chamadas curtas supere 85% das ligações totais. São consideradas chamadas curtas as ligações não completadas ou completadas com desligamento em até 3 segundos. A Anatel também determinou que as operadoras criem em até 60 dias uma plataforma pública que permita ao consumidor consultar a empresa titular que faz as chamadas. A página deverá fornecer a razão social e o CNPJ da empresa, além de informar qual prestadora de serviços de telecomunicações foi contratada e o código de acesso consultado. Uma vez ao mês, a Anatel vai divulgar a relação dos maiores geradores de chamadas curtas, com base no cruzamento de dados das redes de prestadoras de serviços de telecomunicação. Segundo a agência, a lista vai permitir à população vigiar os responsáveis por esse tipo de ligação. As empresas que descumprirem as normas poderão ser multadas em até 50 milhões de reais. A Anatel vai publicar medida cautelar com as novas regras nos próximos dias e vai valer até 30 de abril de 2023. Em julho, a agência reguladora havia determinado o bloqueio das chamadas automáticas abusivas. O objetivo agora é aumentar a transparência sobre as empresas que praticam telemarketing abusivo. E é só pesando num bolso mesmo, né, viu? Porque no dia a dia, realmente, a gente receber a chamada o dia todo é cansativo, é estressante para as pessoas, né? Eu já falei que eu bloqueei tudo, né? Só que 10 empresas acharam um jeitinho. Ontem mesmo eu recebi aqui, ó, um WhatsApp da Vivo, tá aqui. E aí depois também, ontem mesmo, foi da Vivo e foi de quem que eu recebi também? Da minha amiga Claro. Essa aqui não me deixa na mão. Essa aqui toda, sei lá, WhatsApp agora. E assim, trocaram, cansaram de ligar para o Ricardão e agora estão mandando mensagem WhatsApp. Vai fazer o quê, né? Ó, informação importante agora para o domingo de eleições, não nesse e no próximo. Era uma discussão antiga que muitos municípios estavam fazendo e estados também. Pode ou não pode ter busão de graça? Porque tinha todo um contexto também envolvendo a justiça eleitoral sobre esse assunto. Afinal de contas, você liberar um governante, liberar o busão de graça, poderia ser caracterizado como compra de voto. Então, por causa dessa interpretação da legislação, a justiça teve que pronunciar e liberou municípios e estados, assim, no próximo domingo de eleição, a liberar o busão de graça para o eleitor. Acompanhe. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal irá permitir que passageiros usem ônibus de graça no dia 30, segundo o turno das eleições. A determinação do ministro Luiz Barroso autoriza empresas e prefeituras a conceder o serviço, sem que isso seja caracterizado como irregularidade eleitoral. A regra também prevê que os horários dos ônibus sejam equivalentes aos dias da semana, com mais coletivos à disposição do passageiro. No primeiro turno da eleição, tal procedimento era considerado abuso de poder político. Agora, a alegação é que o direito a voto é universal e precisa ser garantido pelo Estado. A medida também vem para atender uma demanda de prefeituras. Em Porto Alegre, foi preciso que vereadores votassem uma lei municipal para permitir ônibus de graça aos passageiros no domingo de eleição. Como cada cidade tem uma particularidade, a decisão do STF livra prefeitos e vereadores de punições previstas anteriormente sobre o tema. Então, vamos combinar o seguinte, conforme cada município maior ou médio for informando para a gente sobre as regras do busão, a gente vai trazendo aqui no Evangelizar em Forma, tá bom? Com certeza. Agora, viu, olha essa informação, parece que está virando moda, hein? As operações do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, foram interrompidas por seis minutos na quarta-feira por causa da fuga de um cachorro. Isso mesmo, dá uma olhada. O cachorro de pequeno porte estava sendo transportado pela Latam quando fugiu para o pátio do aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, e provocou a interrupção momentânea das operações. Segundo a Infraero, a pista do aeroporto ficou interditada por seis minutos, o que causou atrasos nos pousos de dois voos, um por 25 minutos e outro por 27 minutos. Segundo a Latam, o animal foi encontrado na noite de quarta-feira. Em dezembro de 2021, a cachorra Pandora sumiu durante uma conexão de um voo da Gol no aeroporto internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, e passou 45 dias desaparecida. A cachorra foi encontrada em janeiro deste ano por empregados do Terminal 3 do próprio aeroporto e devolvida ao tutor, o garçom Reinaldo Júnior, que mobilizou uma série de perfis nas redes sociais desde o desaparecimento da cadela. Ele também chegou a oferecer recompensas para quem encontrasse pistas do paradeiro dela. A cachorra viajava dentro de uma caixa de transporte em um voo da Gol e desapareceu no dia 15 de dezembro, durante uma conexão do Recife para navegantes em Santa Catarina. Duas histórias com finais felizes, mas que perigo, não viu, X? O cachorro fugir? Como assim? É preciso deixar claro o seguinte, as empresas autorizam e criam regras para isso. Tem que ter um transporte determinado pela própria empresa. O passageiro paga por esse transporte. Ou seja, essa relação de consumo não está adequada, esse tipo de coisa não pode acontecer. prejudicar todo o aeroporto de São Paulo. Nossa, e atrasar o voo, gente, é perigoso, né? E não é barato e é bem burocrático para você transportar um animalzinho, né? Vamos falar agora de uma decisão da Justiça que provoca uma discussão e nos faz pensar. É a respeito da jornada de trabalho daqueles funcionários que trabalham aos domingos. E domingo todo mundo tem como dia de folga, não é verdade? Pois foi o seguinte, essa briga judicial envolveu funcionários da Riachuelo e a empresa de Santa Catarina. Olha que interessante essa discussão. Parou no Supremo Tribunal Federal uma disputa trabalhista entre a Riachuelo e as funcionárias que trabalham em lojas de Santa Catarina. A disputa jurídica começou por causa da escala de trabalho das mulheres que trabalham na rede de lojas. Elas reivindicavam folga aos domingos. Pelo menos uma vez por mês. A Riachuelo aplicava as folgas, mas durante outros dias da semana. As regras trabalhistas previstas na CLT foram alteradas recentemente e a rede de lojas deu nova interpretação para as escalas das funcionárias. Elas então recorreram à Justiça do Trabalho, que condenou a Riachuelo a pagar hora extra dobrada para quem trabalhasse aos domingos. A rede então recorreu ao STF, que foi chamado a dar uma decisão sobre as novas regras trabalhistas. E essa decisão saiu agora. Os ministros ficaram ao lado das funcionárias. No despacho judicial, há a afirmação de que não se pode perder de vista a realidade social e familiar da funcionária mulher. A decisão também deixa claro que, neste caso, as mulheres podem ser tratadas de forma diferente dos homens. E outra decisão do STF foi mencionada, a que permite que mulheres, em determinadas funções do emprego, possam ter intervalo de trabalho superior aos 15 minutos, considerados limites para os homens. Você sabe que essa história me fez pensar e eu ainda não consegui formar uma opinião. Mas me chamou a atenção que a nossa justiça, ela encara trabalhadores de sexo diferentes, diferentes nesse episódio. Eu tento compreender. Essa questão dos 15 minutos, eu até compreendo que, por exemplo, uma mulher que está amamentando. Perfeito. Que era o caso que foi julgado. Agora, um homem ter direitos a menos do que uma mulher no domingo, durante o mês, isso não me caiu bem. Hoje também tem muitos pais de família, que é um pai que cuida dos filhos, né? E tem mais. De repente, na minha cabeça, na Ricardo Holândia, é aquela coisa, se eu sou patrão, você é meu empregado, vamos negociar? Porque o 100% já está sendo pago, que é o dinheiro que importa. Quer pagar? Quer trabalhar? Eu quero. Então vai receber. Não, não quero trabalhar, quero folgar. Então tá bom, vai folgar. Não sei. Vamos negociar. Se poderia ser. Enfim. Mas enfim. Uma boa discussão essa, né? Vamos fazer um intervalo comercial? Mas antes, deixa eu mostrar pra vocês aqui o litoral do Paraná. Matinho, você conhece Matinho ou mesmo? Matinho, sim. Nosso litoral. E tem uma novidade lá. Nós falamos aqui que uma obra começou a ser feita para engorda da orla, da areia. Engorda? É. Essa areia toda que nós estamos mostrando, ela foi tirada lá do fundo do mar, trazida por debaixo d'água e colocada aqui, um alargamento de 100 metros, desde lá a pista da rua até lá o mar. 100 metros de alargamento com 6 quilômetros ao todo de uma costa, de uma costa não, de uma ponta a outra. E essa obra foi dada como encerrada. Pô, mas tá desse jeito, Icaro? Não, gente, calma. Agora vem aquele trabalho de revitalização, né? Sim. Colocar uma ciclovia, uma ciclofaixa, colocar também todo um projeto de paisagismo, vai ficar bonito. Vai ficar. É uma solicitação antiga dos moradores do litoral do Paraná, não é, Silvio? Conhece lá? Conheço. É um belo litoral para quem quer conhecer o Paraná, né? Mas isso vai ajudar, inclusive, na economia dos municípios. Olha aqui uma outra imagem. Fica bonito. Com sol, gente, no calor, fica bonito. Aqui agora, tá meio ingrato, não é mesmo? Vamos para o intervalo comercial rapidinho, e a gente já volta, gente. Sol é complicado aqui, né? Aí você tá querendo demais, você tá querendo praia, você tá querendo sol, e não dá, não dá, não dá, não dá. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar em forma de volta às 7 horas e 3 minutos para mostrar para vocês aqui essa imagem de... Vocês acham que é filme norte-americano? É nada, gente. Esse cenário aqui é Santa Catarina, Florianópolis. Isso, 21 graus. É a Ponte Ercílio Luz, que eu aprendi agora. É 21 graus a temperatura. Informação importante. Nós falávamos no bloco anterior sobre os ônibus de graça que podem ser oferecidos para a população no domingo que vem, que é o segundo turno das eleições, e lá Florianópolis já está confirmado. Sim, vai ter ônibus de graça para os passageiros que precisam se deslocar para participar do segundo turno das eleições. Feito? Feito. Vamos falar agora de economia popular. E nós trouxemos essa informação na semana apontando que, depois de 15 semanas, o preço médio do litro da gasolina subiu. Subiu em função do quê? De uma particularidade que acontece lá no estado da Bahia, especificamente em Salvador. E essa história que nós vamos contar agora para explicar também por que lá tem a gasolina mais cara do Brasil. Acompanhe. Salvador é a capital com o preço do litro da gasolina mais caro do Brasil, R$ 5,56 em média. O levantamento foi feito pela Agência Nacional do Petróleo, que atestou que o preço mais barato é cobrado em Macapá, R$ 4,48. A média no país está em R$ 4,86. Outro dado. Enquanto na média do Brasil a gasolina subiu 1% em uma semana, em Salvador, o aumento foi de 10,3% em sete dias. E por que isso acontece na capital da Bahia? É que a cidade é abastecida pela refinaria Mataripe, que fica em São Francisco do Conde, na região metropolitana de Salvador. Essa refinaria é a antiga Landufo Alves, que foi vendida pela Petrobras e que desde abril do ano passado é administrada por uma empresa privada. Essa empresa pratica uma política de preços diferente da estatal brasileira. A refinaria privada altera o valor da gasolina conforme o custo de produção e variação do dólar, a moeda usada pelo mercado internacional. Quando há aumento do custo da cotação, o valor da gasolina sobe. Se há diminuição dos custos, a gasolina desce. Já a Petrobras vinha tendo essa prática, mas, neste ano, mudou. Decidiu segurar os reajustes para o consumidor, mesmo com o mercado tendo outra prática. Depois desse anúncio do aumento médio, depois a gente tem uma pesquisadinha aqui em Curitiba e constatamos que fica naquela média, né? R$ 4,90, R$ 4,99. Continuamos na mesma aqui. Tem que pesquisar, né, viu, X? Aqui em Curitiba, a regra é pesquisar. E olha, a gente falou já no primeiro bloco sobre uma situação envolvendo cachorro. E olha o tema que chegou até o Superior Tribunal de Justiça. O STJ dispensou um homem de pagar pensão à ex-companheira como um auxílio para custear gastos com quatro cachorros. Os animais foram adquiridos durante a união estável do casal, que durou cinco anos. Após a separação, a mulher entrou na justiça com o pedido de pensão mensal, além de ressarcimento de R$ 19 mil para o pagamento de despesas que ela teve com os cães. A Justiça de São Paulo condenou o homem a pagar mensalmente R$ 500 a título de pensão para os pets. O homem recorreu da decisão. Alegou que a ex-companheira perdeu o prazo para pedir a cobrança na Justiça e o caso foi parar no STJ. Por três votos a dois, a terceira turma aceitou essa semana o recurso do homem. A maioria seguiu o voto do ministro Marco Aurélio Belize, que passou a ser o relator. Ele defendeu que a mulher passou a ser a única dona dos animais depois de ter retirado eles do sítio do ex-companheiro. O ministério considerou ainda que os animais não entraram na partilha do casal. Para Belize, o ressarcimento neste caso não encontra respaldo no ordenamento jurídico. O ministro Moura Ribeiro afirmou que, como a mulher pegou os animais, não havia a possibilidade de postular o ressarcimento. O julgamento pela turma no STJ não obriga outras instâncias da Justiça a seguir o entendimento, mas serve de precedentes para casos semelhantes. Vamos falar do Informa na Cidade. Informação para tudo quanto é canto. Inclusive a primeira história. Acompanhe. A justiça autorizou a exumação do corpo do cantor Emílio Santiago, morto lá em 2013. Um produtor musical de 43 anos alega ser o filho dele e quer comprovar isso coletando amostras de DNA do corpo já enterrado. Em vida, Emílio Santiago se recusou a fazer o teste. O rapaz então procurou outra filha do cantor e fez o comparativo, que permitiu a exumação de agora. A Fiocruz começou a fazer um teste inovador em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A aplicação de vacina contra a dengue e chikungunya. O teste está sendo realizado em voluntários de 12 a 17 anos. Os interessados podem procurar o Hospital Universitário da cidade com autorização dos pais ou responsáveis. Os deputados estaduais do Mato Grosso começaram a discutir um projeto de interesse dos novos motoristas do Estado. A intenção é isentar de tarifa da prova prática de habilitação aqueles que foram reprovados na primeira prova e precisam fazer a segunda. O valor cobrado é de R$ 40,34. A proposta já foi aprovada em primeira discussão. A rota de destinos foi ampliada no aeroporto de Curitiba. A partir de dezembro, os curitibanos terão voos diretos para Cuiabá, Goiânia e Salvador. As rotas do aeroporto de Foz e Iguaçu, ainda aqui no Paraná, também foram ampliadas. Também em dezembro, Foz vai começar a receber voos diretos de Maceió, Natal, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Florianópolis. E a gente vai agora para Porto Alegre. Temos imagens de Porto Alegre. Vamos ver como está o tempo lá. Olha lá, viu? Será que sai sol, meio nublado. Está 19 graus agora em Porto Alegre. Muito do que acontece em Porto Alegre, gente, vai subindo depois. A gente sente os reflexos do tempo em Porto Alegre, em Curitiba, hoje ou amanhã, no final da tarde, né? Deixa eu dar um lembrete aqui para quem mora aí na capital do Rio Grande do Sul, gente. O Shopping Lindóia, que até essa semana estava ajudando a Prefeitura naquela campanha de vacinação contra a Covid e também contra a gripe, decidiu que não vai mais oferecer esse tipo de serviço. E por quê? Porque baixou a demanda. Porém, a Prefeitura mantém aquela campanha nos postinhos de saúde, como sempre acontece, inclusive na sua cidade, onde você esteja, tá bom? Com essa imagem com o Rio Guaíba no fundo, nós vamos fazer o intervalo comercial rapidinho e na volta nós traremos mais informações. Não sai daí não, rapidinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Evangelizar em forma de volta às 7 horas e 16 minutos para mostrar para vocês um amanhecer lá em Minas Gerais. Capital Belo Horizonte... Eita! Que parece que Belo Horizonte está nublado, tá, né? Muita nuvem no céu, né, Ricardo? É, temperatura agora na marca dos 19 graus e a minerada de lá está comemorando exatamente nesta semana 75 anos da criação do copo Lagoinha. Que copo Lagoinha é esse, Ricardo? É que nós, assim, na maioria das regiões do Brasil, nós conhecemos como o copo americano, que tem tudo quanto é boteca e com certeza você deve ter na sua casa também. Só que esse nome Lagoinha veio por causa da fabricante, Nadir Figueiredo, que usava uma máquina vinda dos Estados Unidos para fazer esse copo aí. Lembrou? Isso lá em Belo Horizonte é chamado de copo Lagoinha. No Brasil todo é copo americano em função da máquina que fazia isso. Mas, na verdade, o mineiro Raiz chama de copo Lagoinha porque a fábrica da Nadir Figueiredo ficava lá no Lagoinha, que é um bairro que fica ali na capital de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Bacana essa história, né? 75 anos a gente chama de copo americano. Genuinamente brasileiro, idealizado aqui no Brasil, a gente chama de copo americano. Eu só vou usar agora copo Lagoinha. Legal. Copo Lagoinha. Vamos falar agora da seleção brasileira? É, Copa do Mundo mês que vem. A gente na expectativa da convocação. E hoje tem. Acompanhe. A Confederação Brasileira de Futebol prevê para hoje a divulgação da lista dos jogadores que vão disputar a Copa do Catar em novembro. Divulgação não é bem o termo, mas vamos explicar. Pelas regras da Copa do Mundo, cada delegação pode levar 26 atletas. Esse é o limite previsto para todas as seleções. Mas a divulgação da lista da nossa seleção não será publicada assim e nem contará com 26 nomes. A previsão é que a CBF divulgue uma pré-lista com 55 nomes de jogadores. E somente lá no dia 7 de novembro divulgue, de fato, os 26 que vão para a Copa. Tite, o treinador, quer evitar criar um mal-estar entre os jogadores. Por isso, uma lista maior agora. Na agenda da CBF, a seleção irá se apresentar para os treinamentos no dia 14 de novembro, ainda na Itália, na cidade de Milão. A estreia na Copa acontece dez dias depois, no dia 24, contra a Sérvia. Para todo mundo aí já ir se preparando. Essa estreia acontece numa quinta-feira, às quatro horas da tarde. Aqui entre nós, eu acho que a notícia mais importante foi essa, né? Que na quinta-feira, dia 24, quatro horas da tarde, o país para. A gente vai dar uma tranquilizada para fazer aquela reunião gostosa em dia de jogo. Até quem não gosta de futebol, gosta da Copa do Mundo, né? Tipo, para que time você torce? Ah, para o Brasil. E está tudo certo, né? A gente tem que se divertir. Agora é o seguinte, em homenagem à camisa da Vanessa, nós vamos falar... Camisa laranja dela, nós vamos falar do Outubro Rosa. É laranja ou é vermelho? Gente, eu acho que é laranja. Eu comprei como laranja. O Vilge está vendo rosa, os meninos vermelho. Então, você escolhe. Vamos falar do Outubro Rosa. Mas, ó, nós estamos no Outubro Rosa e você vai conhecer agora um projeto que leva conforto para as mulheres após a cirurgia de retirada das mamas. No caso de câncer, é o Atitude do Coração. O mês de outubro é marcado por diversas ações de conscientização sobre a importância do autoexame e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Um projeto chamado Atitude do Coração faz parte dessas iniciativas. Essas almofadas, em formato de coração, têm um significado mais do que especial. Elas fazem parte da rotina pós-cirúrgica de pacientes com câncer de mama. Eu, na realidade, tive duas experiências com câncer de mama. Uma, na época que não existia almofadinha, e outra já fui usuária da almofada. Eu digo para você que faz muita diferença no conforto físico, porque ela dá realmente um alívio para as tensões. E, por outro lado, quando a gente recebe a almofada, a gente recebe o amor de muitas mulheres. Com funções terapêuticas, devolvem a mobilidade e levam conforto para esse momento difícil. Essa cirurgia é muito dolorida, ela requer muitos cuidados, limitação de movimentos, e você acaba ficando muito tensa. Então, a almofadinha, o que ela pode fazer por nós? Ela, na área, você põe no braço operado, na área região operada, e você pode manter o braço afastado o suficiente para melhorar a circulação da área operada, aliviar a tensão das costas, porque uma vez que você pode relaxar, não vai machucar a área operada, você relaxa. Cada uma dessas estações de trabalho são importantes para o resultado final. Os benefícios dessa almofada foram descobertos por uma especialista em câncer de mama em 2002. Então, pessoas do mundo inteiro começaram a fabricá-la. Aqui no Brasil, o projeto começou a ser desenvolvido em 2010. Foi trazido por uma outra pessoa e de outra comunidade, nós gostamos do projeto, éramos em dez e abraçamos. Só no primeiro semestre deste ano, entregaram esse carinho para 970 mulheres. Há quase sete anos, as mais de 50 voluntárias se reúnem para a confecção. A causa toca o coração delas, principalmente de quem já teve ou conviveu com alguma familiar com câncer de mama. Me emociona, porque eu tive uma mãe, uma sogra e uma cunhada recentemente, sabe? Com esse problema de câncer de mama. E eu achei uma coisa maravilhosa de poder cooperar na recuperação dessas pessoas. Viu, são diversos exemplos de ações, de projetos para dar apoio para essas pacientes nessa época. Aliás, eu quero lembrar você, telespectador da TV Evangelizar, hoje no programa Vida em Foco com o Carol Tormena, a partir das três e meia da tarde, um programa especial sobre outubro rosa. Com muita música, muitas histórias de superação, é para inspirar realmente a tarde da sua sexta-feira. Reforça que horas mesmo? Três e meia da tarde, ao vivo aqui com o Carol Tormena. Fechou, hoje. Agora eu vou falar de outro assunto, viu, que assusta muitas pessoas, que é a síndrome de burnout. Você em casa já ouviu falar nesse termo? Gente, é assim, se você anda muito cansado com o seu trabalho, se você sofre para ir para o trabalho, tem sintomas físicos mesmo, tremedeira, você passa mal, tem ansiedade, você pode estar sim com a síndrome de burnout. Confira na reportagem. Quando o estresse no trabalho passa do limite, pode afetar a saúde. É a síndrome de burnout, também conhecida como síndrome do esgotamento profissional, que afeta 30% dos trabalhadores brasileiros. Antes considerada um fenômeno ligado ao trabalho, agora foi reconhecida como doença pela Organização Mundial da Saúde. Conversamos com uma advogada trabalhista para entender os reflexos dessa mudança. Ela é importante porque há um reconhecimento formal de que se trata de um fenômeno relacionado diretamente às condições de trabalho a que os empregados são sujeitados no dia a dia. O reconhecimento da síndrome como doença passa a assegurar alguns direitos aos trabalhadores. Quando esse empregado tem um diagnóstico de burnout, ele tem alguns direitos. O primeiro é o afastamento previdenciário, caso ele esteja com incapacidade, por auxílio doença acidentário. E isso lhe garante não só o recebimento do fundo de garantia durante todo o período que ele está afastado, como lhe garante também, a partir da sua alta médica, 12 meses de estabilidade no emprego. Ele não pode ser mandado embora sem justa causa neste período. Ele tem direito a buscar uma indenização na justiça. Indenizações, na verdade, né? Indenização por danos morais, indenização por danos patrimoniais. A advogada orienta que para garantir esses direitos e, acima de tudo, preservar a saúde, o funcionário deve seguir alguns passos. Ele tem que buscar a primeira coisa, o atendimento médico. Médico psiquiátrico, médico especializado. Que é este médico que vai estar apto a diagnosticar o trabalhador. Então, ele tem que levar isso ao conhecimento da empresa. Eu estou com burnout, minhas condições de trabalho não estão adequadas, eu estou com estresse crônico profissional e você precisa mudar a minha situação aqui dentro. Para os especialistas, o maior impacto da mudança é que, a partir de agora, as empresas passam a ter mais responsabilidade em relação ao bem-estar dos funcionários. E o que a empresa deve fazer? Primeiro, prevenção, trabalhar com prevenção, programas de prevenção. Ela tem que acolher esse trabalhador. As empresas têm que se abster de praticar atos de gestão que adoeçam esses trabalhadores. E as empresas têm que fazer uma reflexão de mudança realmente dessas condições de trabalho. Claro, a gente sempre fala num mundo ideal, né? Mas esperamos que esse reconhecimento faça com que os empregadores mudem a sua forma de gestão. Pensem de maneira mais humana, uma maneira menos voltada ao lucro. Então, fique atento aos sinais. E olha essa, viu, X, um estudo mostra que os cães têm sentimentos semelhantes aos humanos e que podem até chorar quando estão tristes, vamos ver. Eles entendem cada gesto, cada olhar. A Cláudia sabe disso como ninguém. Ela conta que a paixão pelos cachorros começou na infância. E esse amor cresceu tanto que ela até se tornou protetora de animais. Aqui onde eu moro, a nossa clientela é bem carente. E daí, imagina, se as pessoas são carentes de animais, muito mais, né? E eu moro num lugar bem central. Aí abandonam, você encontra na rua, você não tem como deixar. Tem uns que você tem que recolher, que o coração não deixa. E em tantos anos de convivência, a Cláudia já percebeu que os melhores amigos transbordam de amor. A gente é a única referência que eles têm, né, de segurança, de carinho, alimentação, porque eles estão restritos. Então eles precisam da gente pra todo esse processo. E esse amor que eles, sabe, que eles demonstram, é absurdo, assim. É muito legal, é muito bacana você poder receber isso. E esse carinho que os tutores sentem tem um porquê. Assim como os seres humanos, os animais também têm sentimentos. Um estudo mostrou que o nível de emoção de um cachorro pode ser comparado ao de uma criança. Os animais sentem dor, eles têm alegria. Principalmente quando ele vê o dono, ele explode de alegria. Você pode ver que o bichinho, é só chegar o dono em casa que ele tá pronto pra receber. Então, mas eles sentem bastante as emoções, as emoções deles são muito parecidas com as dos humanos também, né. Alegria, como eu falei, dor, ciúmes também. Em outro estudo, pesquisadores japoneses avaliaram mais de 20 cães e identificaram a produção de um volume maior de lágrimas quando eles reencontravam os tutores. Por que o cachorro chora? Porque nesse momento ele libera o hormônio ocitocina, que é o hormônio do amor. Então esse hormônio faz lacrimejar o olhinho do bichinho. Mas se eles são tão sensíveis assim, como lidar com tantas emoções, a veterinária orienta que primeiro devemos observar nosso próprio comportamento. Tem que tomar cuidado como reage perto do bichinho, entendeu? Então, às vezes, se tem uma briga, alguma coisa, se o tutor está magoado, o bichinho sente isso também. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. O tutor tem que tomar cuidado com o comportamento próximo do bichinho também. Bom, Vilches, nós aqui não temos dúvidas sobre o sentimento desses bichinhos, né? Então vamos encerrar aqui esse Evangelizar em Forma com essa imagem raríssima. Céu azul agora em Curitiba, direto do bairro Tarumã. Gente, uma excelente sexta-feira a todos vocês, um excelente fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. É isso aí, Vilches. Ótimo final de semana para vocês e até segunda. Tchau! 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 Tchau!